Olá, maromeiros refinados, eu sou o Leandro Oste e trago para vocês a lista completa dos atletas que vão participar da categoria Men's Physique do Arnold Classic 2023, entre eles quatro brasileiros e todos os quatro estarão no meu top 3, olha só que maravilha, além do atual campeão Aaron Banks e também está no meu top 3, reposição do cinturão da Horsepower Pro, que não é aquele cinturão de fazer exercício que você tem, que é aquele de neoprene com velcro, não sei o que, aquele cinto pé de chinelo, não, aqui é cinturão de verdade mesmo, de couro, strep de verdade e todo o site da horsepowerpro.com.br, inclusive camisetas com cavalos de sunga imitando sandal, tem 10% de desconto no cupom Oste10, eu vou deixar o link e o cupom aqui na descrição do vídeo, vai na loja do Hugo que você não se arrepende. Aqui nós temos vários competidores, né, para participar do Arnold Classic, na verdade acho que são nove, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze competidores, ainda bem que vai ter um pouquinho de gente ali e eu não vou falar de todo mundo, até porque tem uns caras aqui, tipo esse aqui, Antoine Weatherspoon, que Weatherspoon o que significa? Colher do clima. Eu tenho shape massa, mas pegou um top último agora no Mr. Olympia e não tem condições de entrar no nosso top 3, nosso top 3 dessa vez você vai ter cinco atletas, presta atenção então nisso aqui. Aqui nós temos um outro mano também, sem condições nenhuma e o nome dele é Miron Griffin, não vou falar de você. E o Sef Giudi, o Sef, ele já participou de três, Mr. Olympia, é o tiozão já, né cara? E ele tem um baita shape, ele deve estar aqui com uns 70 anos de carreira, antes da Menso Fisic existir, ele já competia na Menso Fisic, mas também não vai participar. Nós temos também Kaique Carapálida, que tá vindo com sede de vingança. Kaique ficou com a 15ª colocação no Mr. Olympia. Nós temos Vitinho, Vitor Chaves, foi décimo... opa, essa aqui não era isso aqui que eu tinha visto? Essa aqui? É. Décimo segundo ou décimo terceiro no Olympia, não tenho certeza. Já estreou ganhando do Kaique, olha só que honra. Edivan Palmeira, que estreou já com a... O Edivan que fez uma atualização aqui, que ficou bravíssima, né meu? Fibra pra todo lado. Edivan que já estreou dentro do Top 5, ficou em quinto lugar, foi a melhor estreia de Menso Fisic de um brasileiro de todos os tempos. Lembrando que o Kaique, quando fez a sua estreia, ficou com a sexta colocação. E agora caiu pra décimo quinto, infelizmente. Edivan mostrando essas atualizações aqui, a galera tá em pânico. Fibra pra todo lado. Ótimo, mas você mesmo já falou que fibra na Menso Fisic não adianta pra nada, não sei o quê? Falei e volto a afirmar, mas impressiona, né? Fala a verdade. Principalmente o fã do esporte, olha aqui, olha isso aqui e fala, minha, nossa, o cara tá dobradíssimo, virado do avesso total. Nós temos ele de Ojo, de Ogo Montenegro, com uma baita evolução aqui, olha só. Quando você olha aqui do lado esquerdo, uma dorsal dessa, você fala, meu, carnuda, é uma dorsal dessa que eu queria, não dá mais pra melhorar muito do que isso. Aí você olha a evolução, você fala, barbaridade, o que que é isso que tá acontecendo aqui? Inclusive a pose também tá um pouco diferente, mas dá pra notar que a evolução foi muito grande, né? E nós temos também o grande campeão da categoria. O cara que é o atual campeão da categoria Men's Physique no Arnold e também, aqui tem um vidinho, no Arnold e também no Mr. Olympia. O cara ganha tudo, ele tá brabo. E muito provavelmente será o campeão novamente, né? Considerando aí as estatísticas. Porra, host, mas você não falou do Emanuel Hunter. Não falei, sabe por quê? Porque eu não encontrei ele no meu Instagram, cara. Será que ele me bloqueou também? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele não tem Instagram? Se você sabe qual que é o Instagram do Emanuel, você pode colocar aqui, mas eu também não acredito que ele vá figurar entre os melhores da categoria. E eu acho que esse top 3 tá entre os brasileiros e Erin Banks. E os brasileiros que não tiver no top 3 estarão no top 5. E agora nós chegamos no ponto alto deste vídeo. Vamos fazer uma comparação da pose de semi-relaxado de costas dos melhores atletas Men's Physique do Brasil, considerando o Mr. Olympia passado e também do atual campeão da porra toda, que é o Erin Banks, né? Aqui nós temos, então, Kaique, Vitor, Diogo, Edivan e Ebanks. O único que eu não consegui uma atualização de shape de dorsal foi do Edivan. Então, eu utilizei a dorsal que ele apresentou no Mr. Olympia. Por isso, par inválida, né? Essa comparação. Na verdade, todas essas comparações aqui são inválidas por quê? Eles estão todos em momentos diferentes, né? Da sua preparação. Uns estão há três semanas, outros estão há duas. A luz não é a mesma, o fotógrafo não é o mesmo. Eles não estão no palco lado a lado. Mas, mesmo assim, a gente consegue notar algumas diferenças bastante claras. E eu queria agora a opinião de vocês. Você que acompanha Men's Physique o tempo todo, você que não aguenta homens de sunga, você que só gosta de homens de bermuda, você que é fã do Kaique, cara pálida, assim como eu. Nessas fotografias aqui, aparentemente, o Kaique tem a dorsal menos detalhada. É isso mesmo que eu tô vendo? Tô vendo direito? Tô vendo o Kaique perder em detalhe da dorsal pro Vitor Chaves, que acabou de fazer sua estreia no Mr. Olympia. Acabou de fazer sua estreia há dois meses atrás no Olympia, sendo que o Kaique já é um veterano, já foi o melhor Men's Physique do Brasil. Tá, obviamente, perdendo pro Diogo. Isso aí tá claro, porque o Diogo teve uma evolução tremenda mesmo. Um negócio fantástico. O Edivan não conta porque tá em palco. Mas, pelo menos, no Mr. Olympia também trouxe um shape muito superior ao do Kaique. Na tua cara ficou com a quinta colocação, o Kaique em décimo quinto. E aqui a gente vem pra diferença maior. Sabe quando eu fico falando que, ai, que fibra isso, fibra aqui, não tem essa necessidade toda? Essa daqui é a dorsal do campeão do negócio todo, Ebanks. Cara, praticamente não tem fibra nenhuma. Tem excelentes cortes, excelentes divisões musculares e enorme. A dorsal do cara é espessa mesmo pra caramba. Uma densidade muscular, tanto de frente quanto de costas, que parece que o cara tá esculpido na rocha. Bastante diferente da maior parte dos outros atletas Men's Physique. Será que esse é o diferencial do cara? Será que isso daqui se sobrepõe àquele deltoidão montado dele? Que ninguém aqui no Brasil aguenta aquilo? Queria saber a sua opinião, Marombeiros Refinados. Lembrando que essa semana nós teremos live com ele, Edivan Palmeira. Vai fazer uma live exclusiva aqui com a gente. E também tô organizando a live da aposta, junto com Igor Kennedy e Jason. 100 reais serão vencidos pelo maior sortudo dos três, né? Porque adivinhar essas colocações aqui, cara, vai ser bastante difícil, mas nós vamos tentar. É isso, meus amigos Marombeiros Refinados. Deixa aqui aquele comentário e me fala, você acha que Kaique tá pior que os caras? Em vez de progredir, regrediu? Deixa aqui o seu comentário refinado. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com a gente. Até o próximo! Fiquem com a gente.